Tudo começou a partir de uma tentativa de assalto que aconteceu aqui no município de Vilhena, precisamente no bairro Jardim Eldorado. Segundo informações que coletamos junto à polícia militar, os bandidos chegaram na Relojaria Oriente, que fica localizado na rua João Bernal, acabou rendendo uma funcionária. De lá, conseguiu ainda subtrair dessa, de uma cliente que estava no interior do estabelecimento, alguns objetos, porém, eles não contavam que um cliente que saiu logo após a entrada deles nesse estabelecimento acabou acionando a polícia militar. A polícia militar rapidamente esteve no local e acabou fazendo uma troca de tiros aí com esses bandidos. Foram presos três pessoas, eles foram identificados como Fernando da Silva Sena, também Fernando de Jesus de Lourenço, de 23 anos, e Ivan Baster da Silva de Brito, de 19 anos. Eles foram trazidos aqui para a Delegacia de Polícia Civil e apresentados aqui às autoridades. Nós conversamos com a vítima que esteve presente nas mãos, que esteve no local presente no momento do assalto, esteve nas mãos também desses bandidos e contra os momentos de terror que passou aí diante a esse assalto. Para você ver como que a ação dos bandidos é tão armadas, nós vamos conversar agora com uma vítima desses bandidos, não vamos identificar ela. Dona Aparecida, nós vamos mostrar o rosto. Dona Aparecida, um momento de terror mesmo que a senhora passou ali nas mãos dos bandidos. É, porque a gente quando entra no estabelecimento, a gente nunca espera o pior, né? A gente está lá para resolver o que vai fazer. E de imediato chega uma pessoa bem vestida, de óculos, sapatos limpos, e fala para você um assalto. Você que esmorona, né? E foi o que aconteceu. E de imediato ele já puxou a corrente do meu pescoço, já tomou a minha carteira nas mãos. Depois que os outros dois entraram, que eles pegaram tudo, que eles já estavam voltando para sair, que eles depararam com a polícia, e um deles me pegou pelo pescoço, que foi na hora que ele estava com a arma, que chegou a bater no meu ombro. E o que aconteceu? Saímos nós dois correndo. Eu e ele, a gente entrava nos cômodos e não tinha saída. E eu falava para ele, me solta, me deixa, vai você, né? Foge. E até que ele resolveu me soltar. Aí eu entrei numa sala, eu não lembro se era uma cama ou era um sofá, eu lembro que eu empurrei e me enfiei debaixo. Foi que quando, dali uns minutos, eu vi o policial e eu saí. A polícia foi assim de, olha, é incrível mesmo. Eu, quando eu saí lá fora, eu não achei que estava aquela repercussão toda. Porque tinha muitos carros, já tinha muitos carros e muitos policiais. Inclusive, tinha até policiais apaisando, que estavam ali já por perto, que chegaram imediato também. Como eu te falei, eu sempre ouvia dos outros, ouvia pela TV, pelo Face, alguém contando, né? Há algo, mas assim, comigo mesma, nunca. Coronel Darceira de Sena, a polícia militar aqui de Vilhena, dando uma bela resposta à comunidade. É como você bem colocou, Lezer, a polícia militar esteve, nos últimos dias, sendo pressionada com a questão de vários roubos acontecendo. Nós estávamos realmente indignados, mas em campo, trabalhando. Estão presos, estão à disposição da justiça agora para ser tomadas medidas cabíveis legais. Eles estão continuando as diligências, né? Para verificar se as vítimas reconhecem de outros roubos atrelados a esses elementos agora. Nós vamos já conversar com o doutor Fábio, também delegado de jornal, para empenhar as equipes dele, para que se faça o reconhecimento pelas outras vítimas, né? Se tem relação com os outros crimes. Coronel, ainda existe informação que poderá vir polícias, polícias aqui para a nossa cidade. Confirma? É, tendo em vista esses roubos aconteceram, nós fizemos diversas reuniões e foi disponibilizado pelo 4º Batalhão, que é o Batalhão de Cacoal, um reforço da equipe do Gói, que deverá estar chegando aqui na semana que vem, na semana que vem, para reforçar o policiamento ostensivo também em Vilhena. Após os trabalhos da Polícia Militar, os três acusados foram entregues ao delegado de plantão que deverá tomar as medidas cabíveis que o caso requer. Com imagens de Ricol Martins, Eliezer Gouveia, para o jornalismo do SBT.